O que é isso? O que é isso? A nossa rotina aqui no dia a dia, tá bom? Eu já espero que vocês gostem, não esquece, deixa o like. Você não é inscrito ainda? Ainda não? Ah, não acredito. Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. Um vídeo, vídeos maravilhosos de rotinas, do dia a dia, como vivemos aqui na simplicidade do interior. Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário. Compartilha com as pessoas, com a família, com os amigos, nas redes sociais. Ok? Posso contar com você? Já se inscreveu? Então bora lá pro vídeo. Como o bolo é de milho verde, não poderia faltar o milho, não é mesmo? Olha pra vocês verem. Hoje eu vou estar usando, vou fazer o bolo das espigas mesmo. É, você encontra aí, nesse tempo, né, em todos os lugares, né, estão pessoas vendendo. Ainda mais nesse tempo, assim, né, tem muita facilidade pra você estar encontrando. Esse aqui mesmo, olha, tinha um carocinho, assim, com a corzinha diferente. Já cortei, pronto, higienizei eles todos. Agora vou usar quatro espigas. E vou estar cortando eles. Cortar aqui nessa bacia. Pronto, pessoal. Já terminei de cortar as espigas do milho. Agora vou bater os ingredientes no liquidificador e vou mostrar passo a passo pra vocês. Já coloquei essa vasilha aqui com água. Deixei, tirei algumas palhas. E cortei as pontinhas delas assim, ó, pra ficar bem higienizadinha. Porque você que é aí que compra milho, você sabe, né, que as pontinhas ficam, assim, um pouco sujinhas. Agora vou colocar a palha aqui na água. Eu vou levar pra ferver e depois vocês vão entender pra que que servem essas palhas, tá bom? Vou bater os outros ingredientes. São três ovos. Por isso que tá diferente que é dois caipiras e um de granja, tá? Meio copo de óleo. Ui! Aqui, ó. É... 200 ml de leite. Esse aqui tá um pouco sujinho, porque eu medi a farinha de trigo aqui. O... O óleo é 90... 90 ml, viu? Aqui, ó. 100 ml abaixa um pouquinho. Ou meio copinho, tá? Agora eu vou acrescentar o açúcar pra bater tudo junto aqui. O açúcar é 300 ml, tá? Se você gostar mais doce, você pode estar colocando até 350 ml. Mas como eu não gosto muito adocicado, é por isso que eu coloquei só aqui, ó. Só 300 ml. Agora eu vou bater tudo isso aqui, pra depois estar acrescentando o milho. Pronto. Já terminei de bater. Agora eu vou acrescentar o milho, tá? O milho de quatro espigas. Eu acredito que dá mais ou menos umas duas latinhas, né? Se você não tiver assim o milho da espiga, você pode estar fazendo com o de latinha também. Que vai dar super certo, tá? Agora eu vou fechar novamente e bater de novo. Pronto. Já terminei de bater. Só que eu não vou bater a farinha de trigo, porque... Eu acredito que fica muito pesado pro liquidificador. E eu não quero sujar a bateteira, tá? Então, eu acredito que vou passar pra uma vasilha e vou misturar a farinha de trigo e depois colocar o fermento. Vou tirar esse liquidificador daqui pra ficar mais fácil pra estar manuseando aqui. Então, pronto. Agora eu vou colocar os ingredientes. Deixa eu colocar com essa mão pra ficar mais fácil pra vocês verem, né? Olha que beleza que fica. Então, pronto. Agora eu vou colocar a pitadinha de sal. Já passei pra vasilha, agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. Tem pessoas que faz com... Coa, né? O milho, tira o bagaço e tudo. Eu hoje eu vou fazer com o bagaço. É uma delícia. E 300 gramas de farinha de trigo, tá? Porque eu já bati tudo no liquidificador, agora não compensa, né? Pegar e colocar só na batedeira. Gente, vocês acreditam que eu não tenho fui até hoje? Mas assim que der, logo eu providenciarei. Pessoal, como eu não quero sujar a batedeira, só pra bater isso aqui, vou fazer um... Vou inventar uma coisa aqui, porque só com a colher acredito que não vai dissolver, tá vendo? Ó, como é que tem muitos gruminhos, tá vendo? Então, eu vou bater aqui, ó. Parece com o fuê mesmo. Aí, ó, tá vendo? Olha. Gente, dá certo. Mesmo se eu não tiver batedeira, quando eu não tinha, eu também bati assim, sabe? E dá super certo. Não batia assim com o negócio da batedeira, mas eu fazia com a colher mesmo e dava certo, sabe? Só que demora mais um tempo, entendeu? Pronto, já consegui misturar toda a farinha de trigo. Esses gruminhos, assim, é por causa do bagaço, tá? Que eu não coei, mas se você preferir, você pode estar coando, mas eu prefiro assim também. Agora, vou estar acrescentando uma colher de fermento pra bolo. Deixem nos comentários se vocês já fizeram bolo de milho e como que ficou, se ficou bom, se vocês fazem desse jeito, como que é. Se vocês gostam, tá bom? Ah, gente, se vocês quiserem, deixem sugestões de vídeo aí pra mim, tá? Vou estar atendendo com muito amor e carinho. Pronto, viu, pessoal? O quanto que ficou bem misturadinho, já dissolveu todo o fermento. Viu como a massa fica mole? Esse bolo é uma delícia. Agora, eu vou deixar de lado e já untei uma forma aqui só com manteiga. E eu deixei as palhas aqui, eu tô achando que as palhas é um pouco pouca, sabe? Eu já deixei esfriando e eu untei a forma aqui, ó, só com manteiga. Agora, eu vou estar colocando a palha, tá? Não tá bem focando, não. Deixa eu colocar de cá aqui pra vocês verem direitinho, tá bom? Aí, ó. E a minha forma é muito pequena, né, gente? Mas eu vou colocar na... Na outra quadrada também. Dá uma mataninha. Dá uma mataninha. O que é que foi, Pedro? Tá vendo? Pronto. Agora, eu já vou colocar a massa. O que? O que que você quer? O que é que você quer? Que é tudo. Olha, pessoal. Eu não vou encher demais, porque já tá quase enchendo, tá vendo? Faltando pouquinho ali, ó, na beirada da forma. Olha onde tá o... Tá vendo aqui no meu dedo? Tá quase cheia. Então, não é bom encher muito. Então, é isso. Agora, eu já vou passar o outro restante pra outra forma e já vou levar pro forno pré-aquecido. Pronto, pessoal. Coloquei essa aqui numa forminha bem menor. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Bem pequenininha. Igual a outra. E vou mostrar pra vocês só depois que estiver pronto pra ficar partindo aqui com vocês. Se vocês quiserem colocar queijo, erva doce, pode colocar, tá bom? E aí Se inscreva no canal. Gente, quero mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui. Olha pra isso aqui. Quando, olha o tamaninho. Deixa eu pôr mais de longe assim, baixar mais pra vocês verem. Olha que gracinha. Olha o tamaninho. É quase o tamanho do meu dedo. Pra você ter noção aqui. Daqui pra lá. Gente, eu namorava com o meu esposo. E aí assim, a primeira vez que eu fui na casa dele, né? Aí eu vi a faquinha. E aí eu gostei, achei bonitinha. Ele foi e me deu. Que presente, né? Mas não é uma gracinha? Fala sério, olha isso. Parece brinquedinho de criança, né? Só que não, né? Isso aqui é um perigo. E eu sempre guardei. Aí eu tava olhando as gavetas ali. Aí eu achei. Eu fui dar uma lavadinha nela. Porque aqui é de... Cobre, né? Aí eu fui dar uma limpadinha. Porque fica guardada muito tempo. Fiz inabrada, né? Então é isso que eu queria mostrar. Fiz inabrada, né? Tchau, tchau. Pessoal, olha pra vocês verem que maravilha. Olha pra isso. Olha que maravilha. Agora eu vou estar desenformando. Pra não estar colocando na boleira, tá? Tá? Gente do céu. Pronto. Fiz questão... Não mostrou, né? Fiz questão de mostrar tirando pra vocês. Pra vocês verem que desenforma com uma facilidade. Olha pra isso aqui. Olha que maravilha. Que delícia. Façam aí na casa de vocês. E deixem aqui abaixo nos comentários. Tá? É uma verdadeira delícia, não é, gente? Já sou numa vontade de comer que vocês nem imaginam. Então, pessoal. Vocês viram? É uma verdadeira delícia, não é mesmo? Eu fiz esse bolo pro lanche da tarde. Você já gostou? Não esquece, deixa o like, tá bom? Agora eu vou partir aqui com vocês. Olha o tanto que solto, ó. Com facilidade. Como é o primeiro pedaço, ficou grudadinho. Mas olha pra isso aqui. Não tá focando. Vou esperar focar pra mostrar. Essa é a câmera frontal. Ela é muito ruim. Olha pra isso. Ó. Perdoe as imagens, tá, pessoal? Tá vendo, ó? Solta, ó. Só fica que trenzinha ali, ó. É porque tá muito quente. Quando é assado na palha, não fica aquela crostinha aqui não, sabe? Mas por cima, olha, eu deixei ficar bem douradinho. Então é isso. Agora nós vamos tomar café. E comer esse bolo delicioso de milho. Você vai querer café. A Eduarda aqui só é café, gente. Eu ia colocar leite com toque pra ela, mas ela quer café, sabe? Tá igual o Pedro, o cafezeiro. Ah, vocês não viram o Pedro hoje. O Pedro tá dormindo, tá? Tá? Tá muito quente, eu confesso. Pessoal, chega Deus suador tomando café quente. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Aqui é uns 600 graus. Um sol pra cada cabeça, porque eu vou falar pra vocês, gente, mas aqui é quente, mais quente. E não gravei mais nada pra vocês, iniciei mais uma vez de manhã. É porque essa semana eu sempre coloco vídeo de segunda, quarta e sexta. Essa semana eu não coloquei na segunda. Aconteciam uns problemas por causa da memória do meu telefone e tal. Então aí eu não consegui. Por isso que eu não vou gravar mais nesse vídeo. Eu vou finalizar porque eu quero colocar um vídeo hoje, tá? Pra não ficar sem vídeo. Por mim, ficaria aqui gravando o dia todo. E hoje é... Quatro de fevereiro, né? Dia da semana, tô perdida. Quinta. Isso, acredito que seja quinta, né? Se não for, perdoe. Mas eu quero colocar esse vídeo hoje ainda. Gente, eu não consigo nem falar direito. É muito gostoso, né? Dá vontade de sair tipo um vídeo. É verdade. Tá uma verdadeira delícia, gente. Se você quiser, deixa aí nos comentários. E é isso. Deixa sugestões de vídeo. Fico muito feliz pela presença de todos vocês. Você que é novo aqui no canal. Ou nova. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? E é isso. Não esquece do like. Compartilhe os vídeos. Tá bom? Pra estar chegando mais amigos e amigas aqui. Vem me ajudar. Vem crescer minha família. Então é isso, pessoal. Um abraço pra todos vocês. Abraço, Ida Neude. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Fico muito feliz, tá bom? Não só a dela, mas como de todos vocês também. Um abraço e um beijo pra você. Muito obrigada, tá bom? E, Cáriti Aninha, muito obrigada também pela presença de vocês. Tá bom? Assiste, não perde nenhum vídeo aqui no canal. Ó. Um beijo, Aninha. Beijo, Cáriti. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, pessoal. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, gente. Ela não deu nem oi hoje. Não lembrou. Oi, gente. E tchau. Oi, tchau. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. E se você assistiu até aqui, a palavra-chave de hoje é hashtag pamonha. Se você assistiu até aqui, deixe aí nos comentários, tá bom? Pra eu saber que você está assistindo até o final. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.